E a polícia do Piauí apreendeu uma grande quantidade de drogas, armas e munições em um sítio localizado na zona rural do município de Timon, no Maranhão. Duas pessoas foram presas em flagrante, entre elas um advogado natural de São Paulo. Quem traz as informações é o repórter Cristian Souza. Boa noite, Nájula. Boa noite a todos que assistem ao jornal Cidade Verde. Hoje estamos aqui na DEPRE, mais de 100 quilos de drogas apreendidas na manhã de hoje, na zona rural de Timon. Maconha, crack, cocaína, skank, além de armas, munições, balança de precisão. E a gente vai conversar agora com a coordenadora da DEPRE, Alexandra Santos, para explicar um pouquinho mais dessa operação. Por que foi no município de Timon e a DEPRE que realizou essa operação. Boa noite. Boa noite. Então, há cerca de 30 dias, um indivíduo foi preso aqui em Teresina por furto de energia elétrica. E a partir dessa prisão, nós passamos a receber a denúncia de que aquele indivíduo também realizava o tráfico de drogas. As informações davam conta que ele tanto praticava o tráfico aqui em Teresina, comercializando aqui, mas que possivelmente ele teria uma propriedade onde efetuava o plantio e a guarda de entorpecentes. E cumprimos buscas tanto aqui em Teresina, nos endereços vinculados a ele, quanto na zona rural de Timon. E nesse sítio em Timon, a gente conseguiu identificar, localizar um indivíduo, advogado, que estava na casa. E lá é que foi achada toda essa quantidade de drogas. Além do indivíduo que estava na casa, durante as diligências, foi preso também um outro indivíduo, num veículo estilo Hilux, e ele empreendeu fuga. E durante essa fuga dele, a equipe realizou o acompanhamento tático e conseguiu abordá-lo. No momento em que foi achado em poder dele também arma de fogo, munição, dinheiro e mais. Foi achado um documento, uma procuração, em que a pessoa que estava no sítio havia passado para ele retirar de uma delegacia um veículo envolvido em um homicídio. Ou seja, uma situação completamente ali, cabulosa, completamente indicativa da prática de crimes, indicativo da associação dos dois na prática criminosa. É mais um trabalho efetuado aqui pela DEPREM.